Bom, então, dando sequência aqui ainda à aula 2, a gente falou por último do Perceptron, e agora vou falar do Adaline, para fechar os dois algoritmos básicos que a gente vai ver nessa aula aqui, antes de iniciar os algoritmos mais complexos. Então, só lembrando que a gente está trabalhando no caso de classificação, o nosso objetivo aqui ainda é encontrar um plano, um hiperplano de separação entre classes aqui, supondo ainda que a gente está, no caso, linearmente separável, dado por um vetor W aqui, que é perpendicular a esse plano, um hiperplano, e um escalar W0 aqui, que é a distância desse plano em relação à origem. Então, o nosso objetivo é tentar encontrar quem é esse cara e esse cara aqui que maximizam o acerto de classificação, nesse caso, que fornecem um acerto de classificação de 100%. Todos os padrões são corretamente classificados. A gente viu como a gente faz isso por meio do Perceptron, então a gente usa o modelo de um neurônio artificial aqui, que pondera as várias entradas aqui, as várias features que a gente tem, mais essa entrada unitária aqui, que seria o W0, para ter a equação linear aqui, WTX mais W0. E pondera então essas entradas, através dessa combinação linear aqui, mais a soma com o W0, faz uma linearização aqui entre menos 1 e 1, tudo aquilo que é negativo vira menos 1, tudo aquilo que é maior ou igual a zero vira mais 1. Compara o que deveria ter sido classificado com o que a gente classificou. Toda vez que tem um erro, a gente vai modificando esses parâmetros aqui, W, ou seja, rotacionando esse hiperplano aqui no espaço, até que a gente consiga a separação de todos os exemplos aqui. Uma vez que a gente atinge isso aí, a gente então fecha, e os parâmetros que a gente tem aqui, W, podem ser usados para classificar quaisquer novos padrões que a gente tem aqui entre essas duas classes. No caso do Adaline, que é a sigla para o Adaptive Linear Neurons, a gente tem basicamente o mesmo modelo do Perceptor, com uma pequena diferença, onde a gente vai incluir uma função de ativação, já vou falar mais sobre ela, e aqui na saída dessa função de ativação é que a gente vai determinar o erro. Então a gente vai, na verdade, a gente vai tentar minimizar esse erro antes de aplicar essa linearização. A linearização é feita só para fazer a predição da saída, mas de fato, para computar o erro, a gente vai fazer isso antes aqui. Então essa função de ativação aqui, que para nós é o Φ, ainda estou levando em conta que é o Φ, vai gerar essa função custo aqui, que a gente chama. Então essa função custo aqui, J, é a função que a gente vai tentar minimizar. Então a gente vai tentar minimizar o erro entre aquilo que deveria ser e aquilo que está sendo atribuído por meio dessa função de ativação e por meio do WTX mais W0, que ainda está aqui. Então aqui ainda a gente tem o WTX mais W0, mas agora a gente está aplicando uma função de ativação Φ ali em cima desse cara que resulta, então, nessa etapa do algoritmo. O que a gente quer, então, é a diferença entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente está obtendo, o que deveria ser aquilo que a saída do neurônio está fornecendo, e o que a gente quer, então, é minimizar, achar quais são os argumentos aqui que minimizam em relação a W, e W0 que está encapsulado aqui dentro, essa função J de W aqui. Bom, o que essa função vai fornecer para a gente quando a gente minimizar? Ela vai achar o W que leva a menor diferença entre aquilo que a gente está atribuindo, ou que deveria ser atribuído, e o que a gente está atribuindo, ou seja, vai minimizar o erro de classificação. Então, quando eu encontro o W aqui, eu encontro o W que gera o menor erro de classificação para essa função J de W aqui. Então, o que eu tenho que fazer é encontrar uma maneira de minimizar esse cara aqui. Então, se vocês lembrarem lá daquelas primeiras aulas de otimização, a gente tem várias formas de fazer isso. Eu vou mostrar como fazer isso por meio do gradiente, da descida em gradiente. Então, se a gente lembrar lá da primeira aula de otimização, o gradiente, então, é um vetor que aponta para a máxima variação de uma função. Então, se a gente imaginar que a gente tem uma função quadrática, função como essa que está aqui, em três dimensões, e calcular o gradiente em cada ponto aqui dessa função, ele vai ser um vetor que vai apontar na direção de máxima variação, e quanto maior for a variação, ou seja, quanto maior a derivada naquele ponto ali, maior, então, é a magnitude daquele vetor. Então, se a gente olhar aqui nessa região onde tem uma variação bem abrupta, então, nós temos um vetor gradiente aqui que está apontando na máxima variação dessa função aqui, normal aqui, a máxima variação, com um comprimento maior. Então, no ponto onde, inclusive, a derivada é nula, aqui no meio, esse vetor, então, o gradiente é nulo. Então, a ideia é usar essa propriedade do gradiente, que aponta na direção de máxima variação, e ir seguindo esse gradiente, então, para tentar encontrar o mínimo de uma função. Vamos supor que a gente tenha uma função quadrática olhando aqui as curvas de nível dela em duas dimensões, como se a gente estivesse, digamos, cortando fatias aqui dessa função para tentar olhar ela em duas dimensões. A gente parte de um ponto aqui, o gradiente nesse ponto é um vetor normal, a essa máxima variação que eu tenho aqui, essa curva de nível nesse ponto aqui, ela é normal, é esse ponto, esse é o gradiente. E se eu descer na direção contrária ao gradiente, então, eu vou caminhar em direção ao mínimo daquela função. Então, essa que é a ideia da descida em gradiente. A gente vai dando passos aqui, sempre em relação à direção que o gradiente aponta, a direção oposta ao que o gradiente aponta, até a gente chegar aqui no mínimo da função. Se você não recorda, ou acabou passando batido por essa parte no primeiro vídeo, eu sugiro que você volte lá naqueles vídeos de otimização, principalmente o primeiro e o segundo, onde eu comento com mais detalhes a parte matemática da descida em gradiente. Mas o que a gente vai fazer aqui nesse contexto? A gente vai tentar usar a descida em gradiente para tentar minimizar essa função custo j de w aqui. Como que a gente vai fazer isso? Então, a regra do gradiente, a atualização dos pesos continua a mesma lá do perceptron. O peso atual vai receber o valor do peso, o novo peso vai receber o valor do peso atual, mais um Δw aqui. E a diferença agora é que esse Δw é dado pela regra de descida em gradiente. Então, eu vou dando passos aqui. Esse eta aqui agora é o nosso... Quanto que a gente vai descer, quanto que a gente vai levar em conta o gradiente. Lembra que antes ele representava para a gente o quanto que a gente ia usar daquele vetor x incorretamente classificado. Agora ele é uma proporção do gradiente. O gradiente é o que é o nosso guia em direção à minimização da função. Então, aqui é o gradiente da função j. Então, é o vetor gradiente. Essa parcela aqui é o vetor gradiente lá da função j de w. Já vou mostrar como é que a gente calcula ele aqui. Lembrando que o gradiente, para nós, ele é sempre em relação aos pesos, que é a nossa variável. Então, é isso aqui que a gente está sempre buscando aqui para todas as direções, para todas as m direções do vetor de peso. Então, lembrando aqui que a gente vai sempre buscar a direção do gradiente aqui até atingir o mínimo aqui da função. Então, se a gente for calcular, eu já vou mostrar como a derivada parcial em relação aos j aqui, ou seja, o gradiente da função j, que a gente vai obter essa expressão aqui. Menos um somatório daquela diferença entre aquilo que a gente tem e aquilo que a gente está atribuindo vezes o vetor x. Se eu substituir isso aqui na expressão do delta de w, ou seja, se eu voltar para cá, o delta de w, então, ele é menos o eta vezes essa derivada. Menos com menos vai sumir, vai virar mais eta somatório da diferença, o erro. Então, esse aqui é o erro, basicamente, vezes o vetor x. Então, só um pequeno parênteses aqui. Como que a gente calcula essa derivada aqui para deixar um pouco mais claro? Então, a derivada da função custo, eu vou adicionar um meio aqui que não faz diferença, nessa função custo para ficar mais fácil de tratar algebricamente, é a derivada parcial de w desse somatório aqui, meio dessa derivada completa aqui. Então, eu tirei o meio para fora da derivada e mantive o quadrado aqui. é em relação ao w que a gente quer derivar. Lembre que o w está aqui dentro do z, que é esse zi aqui. O zi, ele é o w i, se tiver um z qualquer, o w i transposto, no caso aqui vai acabar virando um somatório. Se tiver na notação vetorial, então, esse cara aqui vira um transposto, vezes o x i. Esse cara aqui é o nosso z, é a saída do neurônio ali, antes de passar pela função de ativação. Bom, o que a gente vai ter aqui, então, em termos de derivada? Então, o w está aqui dentro, o w está aqui dentro do z. Então, o que a gente vai ter é a derivada de todo esse negócio aqui em relação a w. Como o w está só dentro do z aqui, tudo aquilo que for derivar em relação ao y não vai acabar sumindo. Mas vamos supor que todo esse cara aqui eu chame de uma variável u. Então, é como se eu tivesse a derivada de u vezes u. Seria u' u mais u''. Ou, como isso aqui não muda, já que a variável é a mesma, então, o que eu teria é duas vezes, por exemplo, u' u', ou u'', dando a mesma. Então, é isso que eu vou fazer aqui. A derivada vai virar duas vezes u'', então, u é o yi menos e o somatório continua aqui. Veja que esse 2 com esse 2 aqui vai acabar cancelando. E o u'', então, é a derivada em relação ao w aqui dentro. Para ficar mais fácil de trabalhar nessa derivada, entrando aqui para baixo, eu cancelei o 2 e abri um pouco mais essa equação aqui. Então, o φ de z eu já abri como somatório, ou transposto, w, i, transposto, xi, ou o somatório para todos os i's aqui, de w, x. Então, eu fiz essa abertura daqui para cá. Isso aqui eu poderia escrever como, por exemplo, w, t, x, j. E a derivada desse negócio em relação ao vetor w, j resulta em x, j. Lembrar das aulas iniciais de álgebra linear, eu comento sobre essas derivadas aqui também. Então, o que acaba virando aqui dentro? Esse cara continua. Então, o somatório de yi menos φi e tal. E tudo que está aqui dentro, o menos continua, menos xj. Como eu tenho o somatório para todos os i's aqui, esse i se mantém aqui, então, na equação de baixo. Esse menos aqui, então, eu posso jogar ele para fora aqui, né? E aí, fica a derivada final desse cara que está aqui. É o mesmo que eu tinha mostrado no slide anterior aqui, né? Só para deixar claro. Bom, depois você pode checar com mais calma isso aqui, né? Só estou passando mais rápido para dar a ideia geral, né? Então, o que a gente tem agora aqui, então, é essa nova regra aqui para o Adaline, né? Um outro detalhe importante, né? Que a gente acaba usando bastante, assim, né? Principalmente em função daquela função de ativação que a gente vai utilizar ali, é... É fazer um negócio chamado Feature Scaling, né? Então, para o gradiente descendente funcionar de forma melhor e convergir, digamos, mais rápido até, né? É comum a gente usar um negócio chamado Feature Scaling. O que é isso? Para cada feature, né? Então, imagine lá a nossa matriz de features, né? A gente vai pegar, por exemplo, essa primeira feature aqui, a segunda e tal, né? Cada uma das features a gente vai fazer essa normalização que está apontada por essa equação aqui. A gente vai subtrair a média, ou seja, deixar ela com média nula, né? Então, tem aqui vários elementos, a gente vai calcular a média desses caras aqui e para cada um deles a gente vai subtrair essa média, né? E além de subtrair a média, a gente também divide pelo desvio padrão, né? Então, a gente vai calcular o desvio padrão de todo mundo, subtrai... Para esse cara aqui, a gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Para esse cara aqui, a gente subtrai a média e divide pelo desvio padrão e assim sucessivamente para todos eles até o último, né? Então, qual que é a vantagem de fazer uma transformação, uma normalização como o feature scaling, né? Então, a gente consegue no espaço dos pesos que a gente quer otimizar lá, né? Na função de pesos, deixar as coisas pelo fato de ter média nula e variância unitária, né? É isso que a gente acaba impondo aqui, né? Ao fazer esse tipo de coisa aqui, a gente garante que cada feature vai ter média zero e a variância vai ser unitária, né? A gente faz com que o processo de interação que está apontado por essas setas aqui, né? Da descida em gradiente, ela seja mais rápida, né? A gente consegue convergir mais rápido e evita oscilações inclusive aqui até chegar no mínimo, né? Então, esse processo aqui por mais simples que seja ele auxilia bastante, né? E evita também que a gente tenha alguns zigue-zagues aqui até se aproximar do mínimo deixar a função um pouco mais bem comportada Bom, dito isso então, vamos dar uma olhada no código, né? Onde eu vou dar outros detalhes que eu não falei aqui, né? É o Adaline, né? Então, eu vou voltar lá para o meu notebook, né? É o mesmo notebook que a gente começou na aula passada lá, né? Então, eu só estou continuando ele aqui, ó Então, eu tinha aqui o Perceptron lá, né? Agora, eu estou continuando aqui na sequência tenho o Adaline Então, eu começo já da classe do Adaline, né? Então, o Adaline baseado em descida em gradiente que a gente derivou aqui, né? Ele é simplesmente igual ao Perceptron em termos de estrutura, né? A diferença é que quando eu vou atualizar os pesos ao invés de eu fazer uma conta com os vetores diretamente eu levo em consideração então o gradiente, né? O que muda, então um pouco a minha regra de atualização para essa expressão que a gente determinou aqui embaixo, né? Bom, então a classe do Adaline lá, né? Ela tem uma inicialização inicialização muito parecida com o do Perceptron lá, né? A gente tem a nossa loss learning rate o et aqui o número de interações também vai aparecer e também a gente vai inicializar os pesos de forma aleatória, né? Depois eu tenho o fit aqui da função do Adaline, né? Onde inicialmente igual a gente fez para o Perceptron inicializa os pesos com valores aleatórios aqui, né? E aí vou para o loop principal aqui que vai fazer a interação de atualização dos pesos de acordo com essa regra que está aqui, né? Então eu calculo duas coisas aqui primeiro a saída o output aqui, né? Que vai ser esse feed z aqui, né? E aí para isso eu estou usando essa função self-activation aqui, né? Que para nós por enquanto essa função de ativação aqui ela vai ser simplesmente retornar para nós aqui a entrada, né? Então essa função de ativação é como se ela fosse o seguinte, ó deixa eu abrir uma tela auxiliar aqui que aí eu consigo desenhar para vocês essa função de ativação então eu vou deixar ela aqui do lado e aí vamos imaginar o seguinte como ela retorna exatamente o valor de x ali, né? Então ela é uma função de ativação tipo linear aqui como se fosse uma reta, né? Onde aqui eu tenho a saída, o y e aqui a entrada o x então se eu entro com, por exemplo 2 ela retorna 2 Veja que a implementação é bem simples entra o x sai o x, né? Mas eu já vou deixar nesse formato aqui porque depois a gente vai modificar essa função de ativação para usar por exemplo as funções logísticas tangente hiperbólica e tal, né? E tem um formato um pouco diferente desse formato que a gente está vendo aqui e inclusive a gente vai saturar os valores aqui, né? Também menos 1 em 1 1 e 0 enfim Mas já para ficar no formato do que a gente vai trabalhar na sequência eu estou deixando dessa maneira aqui Então, beleza aí eu retorno a saída vai ser essa ativação da entrada que é basicamente retornar o valor mesmo aí eu vou calcular o erro ou seja, eu vou calcular esse miolo que está aqui nesse ponto aqui veja que eu acabei pulando aqui, né? mas tem o net input que é fazer o wtx mais w0 então se a gente for olhar essa função net input aqui ela está calculando o produto interno entre x e o w a partir do 1 para daí somar com o w0 seria o x0 igual a 1 então a partir desse net input aí eu faço a função de ativação aí eu vou para o erro e aí eu calculo o que está dentro uma vez que eu tenho esse erro aqui isso aqui vai retornar um vetor também se eu tiver vários y que é o caso do primeiro exemplo que a gente vai analisar aí eu vou fazer então o produto interno entre esse y e esse x que é o que está nessa linha aqui para atualizar os w de 1 até o emésimo w que eu tiver então eu faço o produto interno e já multiplico pelo eta aqui então eu já estou implementando na verdade essa parte da equação que está aqui e aí eu lembro que o w0 eu atualizo da mesma maneira só que eu levo em consideração somente eu levo em consideração que esse x aqui ele é unitário para todos os casos então basicamente é só somar os erros aí estou guardando a função a função custo aqui dessa otimização para depois a gente fazer depuração e estou adicionando isso numa lista calculando esse custo e adicionando numa lista então veja que o predict aqui ele é do mesmo jeito que a gente tinha lá o nosso nosso predict lá do perceptron enfim todo o resto aqui é a mesma a mesma ideia então mudou só a implementação ali do do miolo aqui que agora a gente está usando o gradiente e por conta disso muda um pouco o cálculo do w do w0 bom acho que os pontos mais importantes são esses aqui aí o que eu vou fazer na sequência eu vou rodar então um adaline aqui para dois casos um com o valor do eta aqui do nosso learning rate de 0.01 e outro de 0.0001 só para a gente ver o impacto disso aqui no resultado e aí eu vou plotar o erro você veja que no primeiro caso com o learning rate de 0.01 ele acaba divergindo ou seja ele está aumentando o erro à medida que eu aumento o número de interações do modelo aqui ao passo que se eu coloco um learning rate de 0.0001 você veja que o erro está sendo minimizado aqui então o que a gente espera sempre nesses casos aqui de minimização do erro curva que a gente espera encontrar ela é uma curva que tem que ter uma cara assim ou seja eu quero que o meu erro vá minimizando à medida que o número de interações vá passando no ideal até que esse erro seja nulo ou muito próximo de 0 significa que então eu estou conseguindo acertar à medida que eu estou descendo seguindo o gradiente aqui eu estou conseguindo corrigir os erros de classificação à medida até que eu zere eles ou deixe eles em um valor muito pequeno se for linearmente separável com certeza eu consigo zerar esse cara aqui então certamente essa curva da esquerda não tem essa cara aqui porque o erro está aumentando esse aqui se aproxima mas veja que o erro ainda está muito alto precisaria aumentar o número de interações aqui para tentar melhorar isso daqui mas a gente vai fazer uma coisa mais simples agora que é fazer o feature scaling ou seja tirar a média de cada feature eu tenho duas features estou removendo a média de cada exemplo e dividindo pelo desvio padrão para deixar o desvio padrão unitário e aí eu vou repetir esse mesmo processo para os dois casos aqui não aqui eu deixei só um só com o learning rate de 0.01 para vocês inclusive compararem com o caso anterior que não rodou então se eu rodar aqui vamos primeiro olhar o gráfico veja que o erro está diminuindo agora ele está tendendo a 0 estou em 14 15 iterações aqui ele já está muito próximo de 0 e se eu for plotar então o resultado desse cara aqui usando o mesmo esquema de plot que a gente fez antes lá para o perceptron vocês observam que a gente consegue então um separador aqui que vai deixar 100% de acerto entre a classe azul e a classe vermelha então rodando esse número de interações aqui eu já consigo 100% de acerto veja que o erro não é nulo porque o erro no caso do Adaline ele é um pouco diferente do perceptron vamos voltar aqui para onde ele é calculado então a função custo aqui é a função desse erro e esse erro é uma subtração entre a entrada e a saída então lembrem que como esse output aqui ele é ele não tem uma limitação entre menos 1 e 1 então eu posso ter um valor maior do que 1 ou menor que menos 1 o faz com que esse erro aqui mesmo o acerto de classificação sendo nulo eu ainda tenho um erro em função dessa diferença daquilo que ele está predizendo e aquilo que eu tenho porque eu não estou saturando entre menos 1 e 1 assim como tinha lá no caso do perceptron mas de qualquer maneira eu estou minimizando aquele erro a conclusão é que minimizando aquele erro e chegando em um valor pequeno aqui significa que eu já consigo uma separação com 100% de acerto até poderia zerar aqui se eu conseguisse achar uma forma daqueles valores ficarem entre menos 1 e 1 mas não é esse o caso aqui então isso aqui é só para vocês observarem o ponto importante aqui do Adaline bom o que é interessante você fazer mudar de novo como eu disse antes pegar esse seu código aqui e analisar a primeira coisa que você pode fazer é brincar um pouco mais com esse primeiro caso aqui colocar mais interações deixar mais tempo aqui por exemplo para ver o que acontece com esse cara aqui do Learning Rate de 0.0001 colocar por exemplo 100 interações para ver para onde que vai o erro tentar mexer um pouco mais colocar outros valores de Learning Rate 0.001 1 a menos 3 aqui também pode ser interessante enfim tentar dar uma brincada com esses valores aqui é legal ver o que acontece no Feature Scaling antes e depois de fazer a operação dele então abre lá no Spider ou no PyCharm dá uma olhada no X antes e depois da normalização para ver que efeito que ele tem se for o caso já plota ele antes e depois para você dar uma olhada como os dados continuam com a mesma distribuição distribuição muito parecida aqui então fazer um plot disso aqui antes e depois acho que é bem legal para você já ir se familiarizando e por último aqui também veja o vetor de pesos que resultou aqui o W0 para esse cara e dar uma olhada ver se de fato você consegue enxergar o W normal a esse plano aqui e o W0 como a distância em relação à origem aqui como ele cruza pela origem aqui na verdade o W0 provavelmente seja nulo mas eu acho que é importante você checar isso tudo bom vamos voltar aqui então para fechar alguns conceitos que são importantes da aula antes da gente voltar para finalizar os códigos bom uma outra maneira uma outra variação que existe da descida em gradiente é o que a gente chama de stochastic gradient descent então na regra que a gente viu antes da descida em gradiente o delta W atualização do W ele fazia um somatório para todos os exemplos que a gente tinha estou somando aqui todos os i x i são todos os exemplos então o que eu tenho aqui são todos os exemplos disponíveis para calcular essa atualização aqui percebe que a gente fazia um a um aqui a gente está fazendo uma regra de atualização que leva em conta todos qual que é o problema eventualmente a gente pode ter datasets com muitos exemplos centenas de milhares milhões de exemplos que inviabilizam essa conta dessa maneira então a gente pode partir para a abordagem do gradiente estocástico onde a gente vai atualizando os pesos de maneira incremental ou seja a gente vai analisando no caso o limite a definição do gradiente estocástico é de um em um então eu tiro o somatório veja que eu arranquei o somatório fora aqui e estou olhando exemplo por exemplo então esse caso aqui seria o batch que a gente chama desse gradiente em batch onde eu uso todo mundo e esse aqui então seria o gradiente estocástico mesmo onde eu vou fazendo de um em um também tem uma outra variação que seria entre um extremo e o outro entre usar todos e usar só um que é a história do minibat então ao invés de eu usar só um para acelerar um pouco mais a convergência do processo eu posso usar um minibat ali com sei lá 5 10 aí existem várias variações aqui para para o gradiente estocástico mas por definição a definição mais formal do gradiente estocástico então é de um em um outra coisa que se faz no gradiente estocástico não é regra mas pode ser pode ser utilizado é usar ao invés de usar um learning rate fixo um eta fixo para todas as interações a gente usa um learning rate que é adaptativo ele vai na verdade decrescendo com o tempo então se usa uma expressão como essa aqui onde c1 e c2 são constantes que às vezes se usa valores típicos aqui ou definidos a priori pelo usuário aqui entra o número de iterações e aí a ideia aqui é que o eta vá diminuindo à medida que as iterações vão aumentando então no começo você começa com um learning rate mais alto para você descer mais rápido na direção contrária ao gradiente ou seja você vai ter passos maiores e à medida que você vai diminuindo chegando lá no fim teu passo é menor imagine como se estivesse nesse caso aqui aqui eu estou dando passos grandes mas à medida que eu estou me aproximando é melhor não dar passos muito grandes porque de repente eu posso escapar da convergência do mínimo aqui e acabar indo parar em outro lugar então eu vou diminuindo o learning rate aqui para deixar ele dando passos menores até chegar ao mínimo da função minimização do erro de classificação então a expressão que se usa é essa expressão que está aqui então eventualmente você pode ver também esse tipo de variação aqui no gradiente estocástico e aí para a gente fechar aqui deixa eu voltar então no código do gradiente estocástico então eu defini uma outra classe aqui agora a anterior é o adaline gd agora eu estou o adaline sgd e aqui tem algumas mudanças além da só a implementação do gradiente estocástico então tem a mesma inicialização o fit aqui então eu acabo incluindo o shuffle aqui então eu também estou embaralhando os exemplos isso é uma coisa que se usa bastante no gradiente estocástico para não ficar apresentando só exemplos de uma mesma classe em seguida então a gente embaralha para garantir que tem uma mistura na sequência dos exemplos que são apresentados então isso é importante fazer então é como se eu embaralhasse os meus vetores x e y para não ter uma sequência só de uma classe então isso aqui é um passo importante e aí eu vou atualizando os pesos então eu uso essa função update weights aqui que é basicamente fazer o gradiente igual a gente viu antes aqui só que ao invés de fazer para todos os exemplos eu faço para um único x x i vou fazendo um for para cada x i aqui eu vou atualizando esses pesos aqui então tem essa diferença o resto das funções é a mesma o predict o activation e o input aqui segue a mesma ideia e eu tenho na verdade duas funções aqui uma de fit e uma que eu estou chamando de partial fit aqui as duas tem um formato similar aqui esse partial fit na verdade é só para parte de treinamento online eu vou deixar como apêndice eu não vou comentar nessa aula aqui então no fim das contas a função que interessa mais para nós é essa fit que implementa o gradiente estocástico bom aí no fim aqui então eu só rodo o adaline aqui com o stochastic gradient descent né para mostrar para vocês o resultado basicamente é o mesmo né mas eu consigo chegar aqui né a valores menores aqui então para o número de interações aqui para esse caso aqui acabou ficando praticamente o mesmo mas o valor de custo médio menor aqui né até porque nesse caso aqui eu faço um a um então a comparação direta não é muito justa mas em todo caso é para mostrar a viabilidade dessa implementação e por último teria o exemplo aqui do online mas eu acho que não é o caso para nós aqui né o ponto mais importante é se você tem uma base de dados muito grande né eventualmente é melhor usar o gradiente estocástico né apresentar menos exemplos do que todos de uma vez só para calcular né até para garantir a convergência né então você pode ver que a cara do gradiente estocástico é a mesma cara que a gente tem aqui para o minimização do gradiente não estocástico né para esse caso como a base de dados é pequena não tem problema né um ou outro né mas à medida que o número de dados aumenta então a gente tem que partir para soluções como do gradiente estocástico que eu mostrei aqui a gente vai falar mais sobre ele né quando a gente for voltar lá para a aula de redes neurais mas para esse momento aqui é mais para você entender essa diferença fundamental entre as duas abordagens apesar de não ser muito evidente já que a nossa base é pequena é a mesma base do vídeo anterior lá só para lembrar do Ares Dataset só com algumas features e apenas duas classes bom eu vou fechar esse vídeo por aqui e ressalto então para você fazer essas modificações no código que eu disse ali né para tentar enxergar mais algumas coisas aí que acho que são relevantes para esse segundo conjunto de métodos que a gente viu aí mas isso encerra então essa nossa segunda aula desse tempo